Bom dia, bom dia, bom dia! Primeiro de novembro chegou e desejo para todos vocês um ótimo e abençoado novembro. Ontem choveu o dia inteirinho, gente! E hoje amanheceu essa linda jornada que Deus nos presenteou. Olha que coisa mais linda, nossas montanhas. Estamos aqui em Tambre. A gente tem mais ou menos 1.251 habitantes. Acho que aquele um sou eu. Mas enfim, aqui tem pouquinho de neve lá em cima do Teverone. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. Graças a Deus é só lá em cima, porque se toda aquela chuva de ontem fosse neve, hoje nós ia estar afogados. Mas olha que dia maravilhoso que Deus nos presenteou. Desejo para todos vocês um ótimo e abençoado dia e um novembro cheio de paz e prosperidade. Beijinho, beijinho e até a próxima!